E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, deixa eu desligar meu aromatizador, que não é narguile, não é nenhuma substância, é só pra eu parar de tossir aqui, falando que é bom, deixa eu acender a luz aqui pra ficar mais claro. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, já vou esquecer, se inscreva no canal, eu pedi pro pessoal se inscrever, a gente ganhou acho que 400 inscritos mais ou menos em um dia, a gente tá quase chegando na meta de 440 mil inscritos, então eu lembrei no começo agora, por favor, se inscreva no canal pra você concorrer àquela bela camisa presente da São Paulo amanhã lá do Alphashop quando a gente chegar a 440 mil, e eu já quero que vocês pensem no presente dos 450 mil, tem que ser um presente bem especial, então o São Paulo lançou, eu vou mostrar amanhã no vídeo do meio-dia a camisa lá, a DNA, se não me engano, é uma camisa bem bonita, com bolso, escrito em 1992, uns shorts também, super bacana, quando a gente já dá pra vocês e pensando o que vocês querem ganhar de presente quando a gente chegar a 450 mil, tem a blusa de treino de manhã comprida, aquela vinho e a vermelha, tem a camisa número 2, que a gente não sorteou ainda, mas primeiro vamos chegar aos 440 mil, então se inscreva no canal, já deixe seu like, e se você não gostar, você tira o like, porque aí ajuda pra caramba no crescimento do canal, você que gosta, que tá aqui, que é amigo do canal, aquilo que a gente sempre fala, né, estamos aqui trabalhando pra você com as informações do São Paulo, sempre lutando pela grandeza da instituição, né, nós todos, todos, não só eu, nós todos, e você ajuda aí do seu lado, se inscrevendo no canal e deixando o seu like, tá bom? Bom, no vídeo da manhã também eu falei sobre a queda de desempenho do São Paulo no último mês, absurda, dobrou o número de jogadores lesionados, a queda de desempenho de quase 70%, caiu, despencou no último mês, e também tem as posições que o São Paulo vai priorizar nessa janela, antes era goleiro, zagueiro, volante, meia, atacante, atacante de velocidade, sem travante, agora três, se resumir a três posições, zagueiro com a contusão do Arboleda, um volante de marcação, porque só tem o Pablo Maia, e um atacante que possa jogar de lado e também como sem travante, então, bom, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do mês aí até a janela, que agora surgiram 450 mil especulações só hoje, eu não vou falar dessas especulações só quando eu tiver mais informações assim, mais, né, que eu tenha mais certeza, que seja uma informação mais contundente, assim, de a chegada de algum jogador. O resto, um monte de especulação, como eu falei no vídeo da manhã, agora os empresários começam a tentar colocar jogador, janela, e o São Paulo tá sem grana, daqui a pouco a gente vai falar do Marcos Guilherme, mas antes disso, o Igor Gomes deu uma entrevista falando que quer deixar o São Paulo bem, quando ele foi embora, bem financeiramente, assim, quer ser vendido bem pro São Paulo, que seja bom pros dois, né, mas ele quer deixar o São Paulo bem, porque ele tem uma dívida de gratidão com o São Paulo. Lembrando que o contrato dele vai até o dia 31 de março do ano que vem, então, a partir de setembro, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas não vai, não deve assinar, ele quer, já falou com os empresários dele, a renovação tá bem encaminhada, o empresário dele é o Juliano Bertolucci, que tem um bom relacionamento com a diretoria do São Paulo. Eu acho que ele vai acabar saindo, tomara que tenha proposta boa e eu desejo toda a sorte do mundo pra ele. E só do fato dele ser grato ao São Paulo, já o torna um jogador diferente. Então, mesmo com as críticas que eu faço, que eu acho que ele pode render mais, mas essa questão da gratidão pra mim é muito importante, não só no jogador que veste a camisa do time que eu torço, mas também, caráter, questão de caráter de homem. A gente viu tantos exemplos aí de ingratidão, a gente viu tantos exemplos de jogadores que a gente não quer ver nem pintado de ouro, como foi o caso do Daliel Alves. E essa questão da gratidão, pra mim, é muito importante. Então, Igor Gomes, a gente tá de olho nas propostas, se aparecer alguma proposta nessa janela de transferências. Falando em janela de transferências, vou mostrar um vídeo pra vocês. Marcos Guilherme, como a gente tinha falado na semana passada, que ele ia chegar pra assinar contrato, depois que testasse negativo, contrato por um ano com possibilidade de renovação, ia chegar pra fazer exames, exatamente fez o que aconteceu, chegou hoje, fez exames. E o São Paulo gravou, o público divulgou um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tem um trechinho do Marcos Guilherme, quando ele saiu do São Paulo, em 2017, e agora, no retorno dele. Vou rodar pra vocês, só peço perdão, porque geralmente o áudio não fica lá essas coisas, vou até aumentar aqui pra você ver. Vamos lá ver, ó. Desde que cheguei aqui, sempre foi a saída dele. Foi sempre o meu grande sonho de chegar aqui em São Paulo, mas pode ser que foi o melhor ano da minha carreira. Antes que eu tenha essa oportunidade que eu tive, com certeza vai ficar pra sempre o guarda do meu. Não é mesmo? Esse clube aqui, realmente, não tem problema. É, vou comentar, né? Um dia eu vou voltar. Pode ter certeza que não é um adeus, é um até logo. Falei que eu ia voltar, voltei pra dar sequência do meu sonho. Tamo junto, torcida tricolor. É isso aí, gente. Tá aí o vídeo que foi divulgado sobre o Marcos Guilherme, que retorna. Não é realmente o... Peraí, deixa eu desligar aqui. Não é... É naquilo que o São Paulo fala que vai trazer, né? O jogador do São Paulo vai trazer, com oportunidades de mercado. O que eu queria deixar bem claro pra você, eu falei pra você que a gente ia falar do Marcos Guilherme mais quando ele assinasse o contrato. Só lembrando, ele jogou em 2017, ele fez 49 jogos e 9 gols. E ele, quando ele saiu, ele não queria sair. Deu uma entrevista até emocionada. Não só essa, ele falou outras vezes emocionado. E eu lembro que eu falei que eu não gostaria que ele tivesse saído. Porque é um jogador que tem uma identificação com o clube, né? Porque é São Paulino e tal. E naquele momento ele tava sendo um coadjuvante importante. Mas, com essas negociações do futebol, ele acabou saindo. O que eu acho do Marcos Guilherme é o seguinte. Primeiro, não tenho nada contra o jogador. Por esses motivos que eu falei, ele honrou a camisa de São Paulo quando ele esteve aqui. O que me deixa chateado, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Não tem nada a ver com o Marcos Guilherme. É que a gente vê outros clubes com melhores condições, contratando jogadores de muito mais peso. Times mais bem estruturados, clubes com mais dinheiro, clubes mais bem organizados. Clubes que não foram destruídos, como o São Paulo foi nos últimos 10 anos. O que eu posso falar sobre o Marcos Guilherme é que eu vou torcer desesperadamente por ele. Vou comprar uma camisa dele. Vai ser como eu torço por todos os jogadores que vestem a camisa de São Paulo. Não acho que ele seja o protagonista. Ele nunca foi o protagonista por onde ele passou. E não vai ser agora o protagonista no São Paulo. Pode ajudar? Claro que pode ajudar. Eu acho que ele pode ajudar muito mais do que alguns jogadores que vestiram a camisa de São Paulo. como Neilton, Birubiru, tanto cabeça de bar e calazãs. Eu acho que ele é um nível superior a esses caras. Pode ajudar e eu acho que acredito que dedicação ao Marcos Guilherme não vai faltar. Se você perguntar para mim se eu estou super empolgado com a contratação do Marcos Guilherme, apesar de comprar a camisa dele, não, não estou empolgado. O que me deixa chateado é isso. Esse clube foi tão destruído, se jogou tanto dinheiro fora, que o padrão de contratações do São Paulo vai ser desse nível. A gente vai contratar jogadores coadjuvantes para meio que compor o elenco que está aí depenado com contusões, que está pagando o salário de Daniel Alves, de Hernanes, de Juscilei, de Pablo, de tanto cabeça de bagre aí, porque essas gestões, as últimas eleições, simplesmente destruíram o São Paulo. Então, eu desejo toda a sorte do mundo ao Marcos Guilherme. Eu acho que ele vai ajudar, ele vai ajudar como coadjuvante, como ele sempre foi. Não é a contratação dos sonhos para mim. Não é um jogador que eu vou vibrar pela contratação, embora vá torcer desesperadamente por ele. O que eu tenho certeza que o Marcos Guilherme vai fazer, e isso eu não tenho a menor dúvida, é se dedicar vestindo a camisa do São Paulo como ele sempre se dedicou. Então, eu acho que isso também tem que ser valorizado. Independente do nível do futebol, quatro anos se passaram, não é quatro? Quatro anos se passaram, independente de qualquer coisa. Eu acho que a dedicação do Marcos Guilherme, que ele sempre mostrou quando ele vestiu essa camisa, ele vai mostrar. E isso já ajuda bastante. Mas não é a contratação que eu me empolgo, que eu esperaria outros nomes para a gente voltar a ser protagonista. Não só o Marcos Guilherme é coadjuvante. Hoje, o São Paulo Futebol Clube é também coadjuvante no atual momento do futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Mas é só a minha opinião. Eu quero muito saber a sua, o que você achou, se você concorda comigo. Tem toda a liberdade de discordar, respeitando a minha opinião. Tem toda a liberdade. Vamos falar o seguinte. O São Paulo... Ai, meu Deus! Essa tosse não passa. Rogério, como o Rogério previa, o time voltou, está treinando para o jogo de quinta-feira. Nicão e Thales Costa fazendo transição não devem voltar. O Alisson também não deve voltar. O Moreira estava com a Midalite e voltou. Então, a gente tem... O Andrés Colorado também não vai voltar. Então, de todos aqueles machucados, nenhum vai voltar contra a Universidade Católica. Vou falar mais sobre isso no vídeo de amanhã, meio-dia. Hoje, o São Paulo lançou o Inova.São, ou Inovação com S, de São Paulo. É o centro de inovação que busca o desenvolvimento de tecnologias para o clube. A ideia é criar ferramentas para aumentar as receitas com novas tecnologias e aumentar a competitividade esportiva e tal. Foi um evento hoje, lá no Murumbi, e o Cazares falou que é uma mudança de patamar. Vou até dizer aqui exatamente a frase do Cazares. O São Paulo dá um passo gigantesco de organização e pioneirismo, vanguarda, inteligência e cultura, e cultura, uma mudança de patamar. E aí, nessa inovação, algumas empresas como a Sporteca, que é uma startup voltada para o esporte, a Escola de Educação Física da USP, a empresa que administra o Museu do Futebol, todo mundo fez convênio ali. Eles vão ter um espaço lá no Murumbi, no saguão ali, vão ter um espaço no Murumbi, grande ali, para fazer essas ações. E a diretoria dessa inovação vai ser formada por conselheiros e também pelo diretor de marketing do clube, o Eduardo Tironi. Aí, eles fizeram o primeiro projeto, que foi na inauguração dessa manhã, Terra dos Campeões, onde árvores serão plantadas no CT. O Amoroso foi homenageado, ele plantou uma árvore que vai ser levada para o CT. Essa ideia é para aumentar a preservação do meio ambiente, investir na preservação do meio ambiente e também gerar receita através dos torcedores que quiserem participar desse projeto. A estimativa do São Paulo é captar pelo menos seis milhões nos próximos três anos. Então, na verdade, tem bastante informação. Se eu fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui até domingo. Então, eu vou fazer o seguinte. No próprio site do São Paulo, tem um link, tem uma matéria explicando exatamente, dando detalhes, mais detalhes, dei alguns detalhes aqui, dando mais detalhes sobre essa inovação. Eu vou deixar o link dessa reportagem, do site do São Paulo, na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade de conhecer, tá bom? Eu acho o seguinte, toda iniciativa nesse sentido é válida, tecnologia, inovação, novas empresas, parcerias, convênios, eu acho excelente. Eu só elogio, quando eu acho que tenho que elogiar, parabéns à diretoria do São Paulo, vamos acompanhar como é que vai ser isso, porque é um projeto, é inovador, é bacana, vamos ver como é que funciona na prática, efetivamente, como isso vai funcionar e que tipo de benefícios vai trazer para o São Paulo. espero que traga todo tipo de benefício que se propõe, que esses conselheiros que tomem conta realmente vejam os interesses do São Paulo em primeiro lugar e se isso acontecer, eu tenho certeza que será ótimo para o clube, vou passando para vocês as informações, tá bom? Eu vou deixar para você também aqui, bem rapidamente, o nosso ceninho aqui da Upsports Bet, para você colocar seu celular e para você fazer suas apostas, também vai estar no primeiro comentário fixado, tá bom? Amanhã eu volto meio-dia, já se inscreveu no canal, não se inscreveu, deixou seu like, não deixou, deixa aí, amanhã eu volto meio-dia com informações do time, a gente já vai se preparar para o jogo contra a Universidade Católica, não vai desvoltar nenhum jogador, mas vamos ver essas especulações aí, se alguma coisa, se algum nome pode surgir com mais força aí nessa janela de transferências, mas é aquilo que eu falei no vídeo que vai entrar agora aqui no vídeo da manhã, das posições e nomes de menor expressão como o Marcos Guilherme, que eu desejo toda a sorte do mundo, tá bom? Hoje já teve vídeo para os membros do canal, com outros bastidores da história lá que eu vexame que eu dei no desafio do Fred, mas aí para quem, se você é membro, se o membro não está vendo aqui, eu vou deixar no nosso grupo de WhatsApp, vou postar lá, tá bom? Momento, Maguila, rapidinho, dois nomes só, Pedro Palhares, da Vila Mariana e São Paulo, para o Gustavo, na verdade mais nomes, Gustavo, para o padrinho dele, o Beto, e para a filha do Gustavo, a Laura, são lá de Jaguapitã, no Paraná. Então, gente, amanhã espero vocês, meio-dia, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, a gente se encontra amanhã, fique com Deus, boa noite para você, forte abraço, tchau.